Gatos Manecoons, como eles surgiram? Existem gatos Manecoons no Brasil? Quanto custa um gato da raça Manecoon? Amadas amigas e amigos queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Amiguinhos Pet Antônio Melo. Hoje vamos falar sobre a raça de gatos Manecoons. Mas antes já deixe seu like e se inscreva no canal agora para não esquecer. Feito isto vamos para o vídeo. O Manecoon é um gato de comportamento dócil. Eles têm uma alta capacidade de adaptação, pois se adaptam em qualquer ambiente. O Manecoon é a maior raça de gatos domésticos e são conhecidos no mundo inteiro pelo seu tamanho. Quão grande eles podem ficar? Os gatos Manecoons machos são maiores que as fêmeas e podem crescer até 1 metro e 20 centímetros de comprimento com 44 centímetros de altura. Seu peso chega a aproximadamente 10 quilogramas. Sua pelagem pode ser longa ou média. Fica mais espesso no inverno para suportar o clima mais frio. A pelagem são uma variedade de cores e padrões normais para todos os gatos da raça. Eles também têm uma longa cauda peluda. O Manecoon é uma raça de gato originária do Nordeste dos Estados Unidos. É considerada a raça de gatos de pelo mais antiga, além de ser a maior de todas as raças de gato do mundo. Foi reconhecida como raça oficial no estado norte-americano do Mane, onde era famoso pela sua capacidade de caçar ratos e sobreviver em climas rigorosos. Também é conhecido como o gigante gentil. Temperamento dos gatos Manecoon Esses fantásticos gatos gigantes tendem a serem bons com as pessoas e amam sair com seus tutores. Geralmente eles são bons com as crianças e outros animais de estimação, inclusive cães. O gato Manecoon pode ser um bom animal de estimação? Eles são a segunda raça de gatos mais populares nos Estados Unidos. Só isso indica que eles são bons amiguinhos pet. Muita gente gosta de criar gatos da raça Manecoon. Eles têm uma ótima personalidade. São gatos independentes, mas mesmo assim são ótimos companheiros. Os gatos Manecoons são realmente ótimos animais de estimação para a família. Como é a saúde dos gatos Manecoons? Eles são propensos a doenças cardíacas, mas mesmo assim esses gigantes gatos geralmente não têm muitos problemas de saúde. Quanto aos seus pelos, eles precisam de ajuda com a limpeza, pois precisam ser escovados regularmente para evitar emaranhados e bolas de pelos. A dieta do gato Manecoon deve ser controlada com rigor, pois eles têm a tendência de ficar acima do peso se não forem rigorosamente controlados na sua alimentação. O gato Manecoon deve se exercitar adequadamente. Árvores e poleiros para gatos devem estar disponíveis e ele precisa de espaço adequado para correr. Ele adora brincadeiras interativas e vai brincar com todos os membros da família. Sendo um gato grande e pesado, ele pode derrubar as coisas de casa sem querer. Curiosidade sobre os gatos Manecoons. O Manecoon é a raça de gatos mais antiga nativa da América, especificamente do estado do Mane. E é possível que a raça tenha se originado quando os vikings e outros marinheiros europeus chegaram à América com gatos de pelo comprido que eram criados com gatos nativos de pelo curto, e assim a raça Manecoon foi produzida. Lembrando que existem outras versões sobre o surgimento dessa incrível raça de gatos, gatos, gigantes gentis. Muitas vezes confundidos com linces, os Manecoons são gatos enormes com uma linda constituição muscular. Uma das maiores raças de gatos domesticados do mundo. Os Manecoons são carinhosamente chamados de gigantes gentis, um apelido adequado para essa criatura enorme e sociável. O comportamento doce do Manecoon rendeu à raça outro título apropriado, como, os cães do mundo dos gatos. Esses gatos amigáveis se dão muito bem com pessoas e outros animais. Eles gostam da companhia de seus humanos e mostrarão interesse em tudo que você estiver fazendo. Embora não exija demais de sua atenção, eles ainda se enrolarão alegremente em seu colo, se puderem caber no seu colo, claro. Eles são gatos brincalhões e adoram água, eles gostam de nadar. Esses gatos definitivamente sabem se comunicar com os humanos. Eles não têm vergonha de vocalizar para chamar sua atenção. Um gato Manecoon estrelou nos filmes de Harry Potter. Você pode se lembrar de um gato peludo vagando pelos corredores de Ogivartes nos amados filmes de Harry Potter. Uma gata Manecoon chamada Peblis foi uma das três gatinhas a interpretar a felina de estimação de Argus Filch. Manecoon, Mr. Snorris, Madame Nora. Nos filmes de Harry Potter, Peblis era uma gata castrada, que treinadores de animais descobriram em um gatil no sudoeste da Inglaterra. O gato gigante Manecoon, ou gigante gentil é muito lembrado por sua habilidade em caçar. Existem gatos Manecoons no Brasil? No Brasil, só há registro desses gatos nas últimas duas décadas. Quanto custa um gato Manecoon no Brasil? O preço de um filhote da raça Manecoon no Brasil varia entre R$ 3.000 a R$ 7.000 aproximadamente. Pois bem, nós que fazemos o canal Amiguinhos Pet Antônio Melo, lhe parabenizamos por ter assistido ao vídeo até aqui. Pedimos que você deixe o seu comentário. Deixe também o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para receber o próximo vídeo no momento em que o mesmo for postado. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.